Então vamos abrir a palavra em Jó, Livro de Jó. Graças-te do Amado Pai pela tua presença neste lugar. Obrigado Jesus, através do teu Espírito Santo que aqui está hoje, para nos ensinar a palavra de Deus, Pai. E te agradecemos pela tua doce presença neste lugar. Nós amamos-te muito, Deus. E eu entrego-te a esta reunião, tu és o líder deste lugar, faz aquilo que te apraz esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir no Livro de Jó, ou Jó, ou como quiserem dizer. Hoje eu vou começar a falar uma matéria, que é o quinto dia de Júlio de Daniel, que é a luta contra os falsos amigos. Ou, pode ter outro nome, que é a luta contra os amigos que nos prejudicam. E é o quinto dia de Júlio de Daniel. E vamos começar a ler aqui, No capítulo 1, versículo 1, do Livro de Jó. Havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil ovelhas, e três mil camelos, e quinhentas juntas de bois, e quinhentas jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Havia este homem, que era Jó, e Jó vivia na terra de Uze, que é a Arábia. Agora, para vocês saberem, para nos centrarmos no contexto histórico do livro, que é a Arábia. E a palavra de Deus mostra-nos aqui no versículo 1, que o Jó era um homem sincero, não era um homem sincero, era um homem reto, era temente de Deus, e desviava-se do mal. E no versículo 2 e no versículo 3, fala daquilo que Jó tinha. Jó tinha muitas posses. Era uma pessoa cheia de posses. O seu gado era 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Havia muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, diz a palavra de Deus. Jó também era uma pessoa que era, isto para nós se sentarmos aqui no contexto, era uma pessoa também que era respeitada por todas as pessoas. Isto está escrito em Jó 29, isto para nós termos um panorama de quem era, de quem era esta pessoa. Jó, no capítulo 29, versículo 7 ao versículo 11, mostra aqui nesta passagem que ele era uma pessoa respeitada por todas as pessoas que moravam lá naquela terra. Jó 29, do 7 ao 11, diz assim, Versículo 10, A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. E o versículo 11, Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Portanto, as pessoas davam testemunho de Jó. Jó era uma pessoa preeminente. Claro. Logo no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos precisamente que o Jó era muito rico, tinha muitas pessoas ao seu encargo, e claro que aqui no versículo 11 diz, Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Ou seja, qualquer pessoa que ouvisse Jó, dizia, Não, este homem é uma pessoa bem-aventurada. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Qualquer pessoa que olhava para Jó, dizia, Ele é realmente um homem de Deus. Um homem é uma pessoa de Deus. Capítulo 1. Vamos voltar para o capítulo 1. Aqui está Jó, no capítulo 1, logo no versículo 1, a Bíblia descreve logo ele como um homem sincero, reto, e temente a Deus. E um homem que se desviava do mal. E cresce, cresce, já agora para nós nos centrarmos também no panorama da Bíblia, cresce que Jó viveu no tempo em que as doze tribos de Israel estavam cativas no Egito. Portanto, José já estava morto, José já tinha morrido, José que ficou a ser o capitão lá do Egito. José tinha morrido. E isso é descrito já agora para vosso conhecimento em Génesis. Já vais se quiserem abrir. Êxodo. Vamos a Êxodo. 1. Se quiserem centrar-se, tem aí o Génesis 50, o último capítulo de Génesis, que fala que se vocês lembrarem-se da palavra no versículo 20, 50-20, diz assim, Vós bem tentasteis mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia para conservar a vida a um povo grande. Estava José a falar com todos os irmãos nesta altura e depois vem logo a morte de José, José morre. e Êxodo capítulo 1 no versículo 6 diz, Sendo depois José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não o conhecerá José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele para que não se multiplique e aconteça que vindo a guerra ele também se ajunde com os nossos inimigos e peleias contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas porque edificaram a faraó cidades de tesouros Piton e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel e continua por aí fora. Esta, isto só para nos centrarmos aqui nesta altura histórica, quando Israel ficou escravo no Egito, portanto, Moisés ainda não tinha nascido, não é? Moisés ainda não tinha, aliás, já tinha nascido, mas ainda não tinha sido enviado como profeta para eles, não é? porque aqui depois vai-se desenrolar o nascimento de Moisés e a sua chamada, é precisamente esta altura, creia-se, que esta é a altura em que Jó, em que está a acontecer esta situação de Jó, em que se escreve Jó, não é? E creia-se que Moisés, possivelmente, foi ele quem escreveu o livro de Jó e que teve conhecimento daquilo que aconteceu com Jó quando foi para Mediã. Isto é apenas um aspecto histórico para nós sabermos. Vamos abrir então aqui em Jó. Jó. Portanto, eu apenas estive a querer mostrar aos irmãos que o livro de Jó possivelmente foi escrito por Moisés e foi escrito por Moisés quando Moisés foi para Mediã, onde passou 40 anos em Mediã, possivelmente ele escreveu o livro de Jó porque teve conhecimento daquilo que se passou com Jó. Eu já estou com Jó e já estou